Investir em mobilidade humana e conectar pessoas com seus destinos, com outras pessoas, com seus sonhos. E também com cultura, cidadania e inclusão social. É por isso que a CCR apoia o Instituto Baccarelli, criadores da Orquestra Sinfônica Heliópolis, a primeira orquestra sinfônica do mundo em uma favela. A gente vai investindo em mobilidade humana. E você? Como você vai? CCR. Viva seu caminho. CCR. Viva seu caminho.